Olá pessoal, Voxmaru aqui, então galera, estamos aqui no Reversumon Back to Nature, já vou conversar com a cara em redireto, vamos dar continuidade a nossa série, vamos lá, deixa eu só olhar aqui, estamos no primeiro dia do... verão? Isso aqui é verão? Eu não lembro, velho, acho que é... não, verão é a próxima estação, não, é verão sim, é verão sim, a próxima estação é o outono, saímos da primavera, agora é o verão. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Caraca, velho, o cachorro estava aqui, aí, escondeu ali do lado das plantas, tinha dado uma assustada, falei, o cachorro teletransportou daqui, vou colocar o cachorro aí de fora, vamos dar aquela limpagem amarota aqui no nosso propriedade, vamos falar nisso, vamos aproveitar e ver aqui como está a grama, Infelizmente não tem como cortar isso aqui, né, ela está... as gramas estão nascendo tudo de uma maneira desproporcional, sei lá, está meio estranho, né, isso aqui. Então hoje nós temos a prova de natação, galera, como primeira coisa que nós vamos fazer nesse dia de hoje aqui deste vídeo, vamos lá, primeiramente vamos tratar dos nossos animais, né, que eu faço todos os santos dias, vamos lá. Vamos ver se eu consigo sair bem, né, naquele festival, minha intenção é ganhá-lo para ver o que que dá, né, eu acho que eu, não sei se, eu não lembro se o festival de natação, numa gameplay que eu tinha feito antes de eu ter canal, antes de eu conhecer o YouTube, antes de conhecer, não, antes de existir o YouTube, né, eu fiz uma gameplay, mas eu não lembro se eu ganhei, eu acho que não. Ah, e se tiver algum barulho aí, pessoal, eu peço desculpa, algum barulho externo, é porque eu estou gravando aqui, não... Deixa eu ver, isso, a falta... Ah, eu acho que todas as ovelhas agora... Será que esse bicho curou, velho? Não sei se era o ovalde... Não, está todos felizes, né? Deixa eu ver aqui de novo... Ah, então parece que... Eu acho que era o ovelhote mesmo, está feliz hoje também. É engraçado, eu não sei se aquele remédio adiantou, então... É... Não sei. Deve ter adiantado, né? Deve ter resolvido. É, agora eu esqueço que eu tenho bicho a mais? Espera aí. Deixa eu ver quantas que eu tenho mesmo. Três ovelhas e duas vacas, né? Então tem que pôr cinco. Opa, só que eu peguei um a menos, né? Deixa eu pegar mais um lá. Já pus quatro. Maravilha. Agora sim, completou aqui. Vamos tirar o leite da nossa vaca. Por enquanto só temos uma vaca dando leite, não é pra gente, mas tá bom. Leite L, né? Super leite. Vamos ver aqui, galera. Deixa eu só verificar. Não, não multiplicou os peixes dessa vez, né? Todos os dias estavam multiplicando dessa vez, não. Mas também, né? Tem ração de peixe ainda pra setenta e dois dias. Vai dar muito tempo ainda de ração. Não vou ter que comprar tão cedo. Mas já vou aproveitar. Eu esqueci de passar no cavalo, mas eu não vou esquecer de passar, não. Até o final do dia. Vou jogar aqui. Maravilha. Vamos passar aqui nas galinhas antes de ir lá no cavalo. Aproveitando que eu já estou aqui mesmo. E já vou partir diretamente pro festival, galera. Deixa eu só olhar aqui quanto que eu tenho dinheiro. Dois mil setecentos e pouco. Pouco dinheiro, né? Quero juntar o dinheiro aí pra comprar... A nossa próxima... Nosso próximo utensílio de cozinha. Dificuldade pra falar, tá difícil, né? Pensei que tinha um ovo debaixo da galinha, por isso que eu levantei ela. Mas estava enganado, galera. Vamos lá pra terminar de pegar todos esses ovos aqui. Eu nunca imaginei no meu canal, quando eu abri, de fazer uma série tão longa assim, né? Eu imaginava de fazer uma série de Reversed Moon. Mas nunca... Não dessa maneira. E acabei gostando muito, cara. Sinceramente. É uma série que dá... Não me dá muito futebol aqui, né? Na verdade, mas... É uma série que eu gosto de fazer. É um jogo que eu gosto muito, né? Joguei muito, cara. Na época de Playstation, quando eu descobri esse jogo... Putz, grila. Eu joguei demais. E eu descobri por acaso, né? Eu fui numa locadora de jogos que tem aqui. Até hoje ainda tem ela. Por incrível que pareça. Que tem perto da minha casa. E... Lá eu aluguei. Esse jogo aqui. Esse Reversed Moon. Eu alugava tudo, velho. Pra conhecer muita coisa de Playstation 1. Eu alugava tudo. Olhava a capinha e alugava. E aluguei esse Reversed Moon. Gostei bastante. Comprei a mídia dele. E aí, meu amigo. Foi só alegria. Joguei demais. Vamos lá. Só que eu jogava em inglês, né? Não entendia porcaria nenhuma da história. Imaginava, né? Imaginava as coisas que tinham acontecido só. Entender, entender que é bom. Não. Vamos lá. Agora sim. Só terminar de tratar. Aí. Pronto. Galinhas que dão mais trabalho, né? Sem dúvida. Que dão mais trabalho. Tem que tirar essas pedras ali, velho. Eu tô implicado com essas pedras até hoje. Tem que dar um jeito de tirar isso daí rápido. Vamos aqui no cavalo. Não sei se eu tô com a escova ou o negócio de tirar leite. Tô com o negócio de tirar leite. Deixa eu mudar aqui pra escova. Tirar o nosso cavalo aqui do... Opa. Espregar a cara. Aí. Maravilha. Dá uma voltinha aqui com ele, né? Que ela volta. Vamos lá. Correndo mais que tudo. Se eu terminar, galera... Eu parei bem pra pensar. Tava até esquecendo de falar. Mas se eu terminar essa série... Deixa eu só parar de andar com esse cavalo. Se eu terminar essa série aqui... Essa série não. Se eu terminar esse ano, né? Segundo ano aqui de jogo. Se eu fizer tudo que eu tenho pra fazer. Absolutamente tudo. Eu vou terminar o terceiro ano bem mais rápido. Eu vou dar uma... Uma adiantada assim. Uma editada. Vocês vão ver como que vai ficar. Mas... Beleza. Eu tava só verificando ali se as madeiras estavam normais. Eu já posso ir pro festival, né? Não tem nada pra fazer, não. Gosto de mudar ali pra... Se bem que ainda não tá na hora, né? Do festival. Não tá na exata hora. Bom, até lá. Até eu chegar lá também já vai dar. Até dar da hora. Mas como eu tava falando, galera. Eu vou fazer o terceiro ano mais rápido. Eu vou simplesmente concluir todos os festivais, né? Que eu eventualmente não ganharei esse ano. Então eu vou tentar ganhar. No ano 3. E o ano 3 vai ser assim, mais rápido. Eu vou ver se eu pego alguns eventos. Eu vou jogando. Vou capturando as coisas. E o que for legal eu vou mostrando. Isso se eu fizer, né? Esse segundo ano aqui. Se eu conseguir fazer tudo nesse segundo ano. Então, é... Esse aqui é um outro festival. Festival de verão. Praia de Mineral Town. É... Dez horas. Só esperar desse horário. 9h40. 9h50. E... Vamos lá, galera. Só esperar aqui agora. Ah, tem que dar o controle desliga pra variar, né? Vamos entrar aí no festival, pessoal. Vamos ver se nós... Vamos dar conta de passar, né? Tá ali a cara, hein? Logo de cara aqui. Vamos conversar. E você, ano? Então, não é tão fácil quanto... É... Não é tão fácil quanto nadar em um lago. Tenha cuidado. Beleza? Conversar aqui com o Rick. Eu estarei esperando por você na linha de chegada. Faça o seu melhor. O melhor que puder. Para nadar até lá. Conversar com carinha aqui. Não importa quem vence. O importante é participar todo ano. Maravilha? Tem mais um carinha aqui, né? O vovô me mandou participar. O dia da abertura. Ele é tão mandão. Certo? Esse moleque é o avô dele, né? Vamos conversar com a nossa sogra aqui. Tentei passar no meio das guarda-chuvas ali, mas não dá, né? Guarda-sol, não dá. Estou preocupado com o Jeff. Os outros são todos tão jovens e ele sempre chega por último. Acho que ele tem um complexo com isso. Certo? Conversar com o policial? Não sei se policial nada. O policial conversar com a gente é bom, né? Força é importante na natação. É... Na natação. Nossa. Mas também é preciso ter técnica. Não serei derrotado por jovens. Tá certo, cara. O Stu não vai poder nadar, né? Acho que ele é muito criança ainda. Eu nado bem, mas só sei fazer nada o cachorrinho. Nem sabe nadar também, né? Você fez algum exercício de aquecimento? Fiz não. Vamos lá. Tem um prefeito ali. Tem uma menina aqui. Eu não consigo nadar no oceano ainda. Vamos ver qual a outra aqui. Boa sorte. Eu também queria nadar, mas não consigo enxergar bem sem os meus óculos. Quando eu era jovem, costumava nadar no oceano até no inverno. Força com a Popuri. Você está na corrida. Boa sorte. Beleza, Popuri. Você trouxe seu traje de banho? Sim. Tem um médico aqui ainda, né? Tem muita gente, velho. Acho que todo mundo da cidade veio para esse festival. Eu sempre, exceto aquele cozinheiro ali de prefeito, né? Eu sempre recomendo que as pessoas nadem para terem uma saúde boa. Não sei, eu cortei antes do terminar de ler. Eu não estou participando. Não há praias no lugar onde eu cresci. Então, não sei nadar. Certo? Vou conversar com o último aqui. Faça o seu melhor. Maravilha, pessoal. Acho que é só conversar com o prefeito agora e prosseguir. A competição vai começar logo. Apresente-se e troque de roupa. Maravilha, vamos lá. Vamos ver se eu vou ter sorte, né? Certo. Agora eu vou explicar. Aperte o botão X para avançar. Se você ficar sem ar, segure o botão triângulo, certo? Para descansar e pegar mais ar. X para nadar, né? E triângulo para descansar. Beleza. Rick estará esperando na linha de chegada. Então, faça o melhor que puder para nadar até lá. Maravilha. Vou mostrar o Rick aqui. Tá aí o Rick. Parece que ele está morrendo lá, né? Boa sorte a todos. Você entendeu? Sim, entendi. Certo. Boa sorte a todos. Vamos ver se a gente ganha, né, galera? É isso aí, pessoal. Ganhei. Eu acho, né? Pô, mas que troço difícil, cara. Vamos ver se vai ter alguma apresentação. Eu nunca ganhei isso aqui mesmo, não, velho. Pelo que eu saiba, não. Ganhei. É isso aí, pessoal. Está ali na frente. Maravilha, velho. Consegui. Mas olha o troço difícil para nadar, velho. Você está louco. Tem que apertar muito rápido isso aqui. Respirar. É igual a corrida do cachorro, né? Tem que ficar apertando, desapertando ali bem rápido. E o demônio ali do Kai corre muito. Nada muito. Meus parabéns, Oxumaru. Este é o primeiro... Este é o prêmio para o vencedor. Ah, tem prêmio, velho. Ah, uma Power Barrel. Que legal. Vocês, rapazes, estão todos cordialmente convidados para participar o ano que vem também. Maravilha. Então, ano que vem não tem muita necessidade de eu fazer, não. Ganhei. Bom, por que eu estou do lado da Pupuri, velho? Vamos conversar aqui com o cara. Que decepção, ah, não é grande coisa. Então, está certo, né? Perdeu, né? Vamos falar aqui com o médico. Ufa, foi muito trabalhoso. Certo, eu vou conversar aqui com o Cliff. Ei, você conseguiu. Ajude-me a... Ajude-me se eu começar a afogar, ok? Certo. Uau, você venceu. O trabalho pesado realmente compensa. Beleza. Vou conversar com a Pupuri. Fala, Pupuri. Parabéns, parece que é até que você nada há anos. Certo? Você é um nadador muito bom. O Gray não saiu bem no final das contas. O avô dele é chato mesmo, né, velho? Puts, grila. Parabéns, mas você ainda tem que trabalhar hoje, certo? Você está ok? Não tem que trabalhar hoje, não, filha. Você tem que guardar meu cavalo. Você é tão rápido. Ensine-me a nadar daquele jeito, ok? Começando por como respirar, certo? Conversar com o prefeito. Ora, meus parabéns. Pode não parecer, mas você é um atleta nato. Maravilha. Conversar aqui com o Rick. Uau, você foi ótimo nadador. Estou impressionado. Certo? Conversar aqui com o pai da Karen. Não consegui no final das contas. Beleza. Ele sempre se decepciona, né? Essa não. O vovô vai me dar uma bronca de novo. Droga. O vovô dele exige demais, né? Dele. Você se saiu muito bem, Oxumaru. Conversar com o menininho ali. Vamos ver se vê o que ele vai falar. Uau, Oxumaru. Você é incrível. Enfermeira. Vou deixar para conversar com a Karen por último. É importante dar o melhor de si em tudo, certo? Parabéns. Policial. Que pena. Mas o ano que vem, com certeza. Tá certo. E agora é só conversar com a Karen. Bravo. Você conseguiu. Maravilha. Agora é só voltar para a nossa fazenda. Bom, fechou o balbacana, velho. E mais uma Powerberry aí, galera. Vamos ver até. Quero até ver quanto que eu vou estar de Powerberry. Não faço nem ideia. É 6 horas da tarde aqui. Deixa eu só ver aqui quantos que eu estou de Powerberry. Estamos em 55%. Eu tenho 6 Powerberry. Exatamente 6. Ainda temos outras Powerberry aí para pegar, né? Mas já está bacana, velho. Ganhar todos os festivais possíveis aqui. Maravilha. Mais um festival concluído. Deixa eu guardar o cavalo. Bom, vou assobiar aqui para ele. Eu não faço ideia de onde ele esteve. Aqui. Chegou. Vamos lá. Bom que ele entrou na velocidade da porra, né? Bom, maravilha. Deixar ele aqui. Bom, perfeito. E só vou fazer mais um dia que eu vou cuidar da fazenda, galera. Nesse dia de hoje não teve as vendas, né? As vendas não foram concluídas. Mas vamos concluir aí no dia seguinte. Eu tenho que dar uma limpada nessa propriedade. Eu vou fazer isso no próximo vídeo aí, galera. Agora, cadê meu cachorro? Porque eu não faço ideia. Ah, está aqui. Eu estava ali perto do lado da casa. Vamos dormir então. Terminar o dia. E mais um dia de serviço aí, né? Que vai ser concluído. Como eu disse, pessoal. Eu não sei se teve algum barulho externo. Até porque eu estou com o headphone aqui no ouvido. Estou totalmente surdo. Então, se teve, eu peço desculpa para vocês, viu? Por causa que eu não estou gravando tão cedo assim, né? Queria, mas infelizmente não estou. Vamos lá? Eu não vou escrever no diário por enquanto, não. Vamos só dormir aqui. Maravilha. Deixa eu só olhar aqui na televisão, galera. Sol. Vamos fazer um solzinho básico. Vou pegar aqui o cachorro. Levá-lo para fora. Bom, eu vou aproveitar também, galera. Eu vou comprar as coisas para... Nossa, velho. Eu esqueci de passar aqui, ó. Para regar. Esqueci totalmente da estufa. Putz, grila. Agora que eu lembrei, velho. Eu estava tão empolgado para ir para o festival que eu esqueci totalmente da estufa. Esqueci que tinha uma estufa. Beleza, galera. Vou limpar isso aqui. Vou lá tratar dos meus animais. Espera aí. Não era isso que eu queria fazer, não. Mas tudo bem. Vou ficar aqui. Vamos ver o que dá para limpar. Com a máxima de força aqui. Opa, deu tudo. É bom, né, velho? Limpa muito rápido tudo. Essa foi-se. Bom, aqui não deu, não. Nossa, não limpou isso aqui ainda. Que miséria. Vamos lá. Quero só limpar um pouco nessa propriedade porque isso aqui vai acumulando e vai virando uma droga, né, velho? Então, vamos lá. Deixa eu ficar aqui no meio que agora vai ser a limpeza. É, o ruim que eu estou querendo que o milho cresça logo ainda eu vou e esqueço, velho. Esqueci que tinha uma estufa. Tem que parar disso, né? Tem que prestar atenção nas coisas e parar de esquecer. Eu vou me ferrando aí. Acho que vai ficar totalmente limpo, hein, a fazenda hoje. Limpei muita coisa. Vamos olhar no mapa para ver se ficou 100%. Opa, sempre aperto errado. É select, né? Isto. Vamos dar uma olhada aqui. Caraca, limpinha, hein, galera? Não tem uma única praga. Bom, maravilha. O grama cresce totalmente desigual, né? Aqui. Tá legal demais. Deixa eu até consertar esse chão aqui. Eu não vou comprar o grama, né, por enquanto. Vou comprar essas sementes ali para plantar ali. E hoje é quinta. Dá para ir no bar para comprar coisas ali do japonês, hein? Nessa estação dá para plantar abacaxi também. Vou comprar as flores ali, galera. Mas eu não sei que flor comprar. não sei que flor que eu compro ali para plantar aqui de fora, mas eu preciso muito porque até agora eu não produzi mel, velho. Então, vamos dar aquela volta com o cavalo. Vamos, vamos, vamos. Ah, eu ouvi falar. Nem foi inscrito do meu canal que falou, mas eu ouvi falar que se você vender 200 peixes, parece que você ganha um peixe especial. não sei se ganha, o que que é. Bom, enfim, não sei. Tem alguma coisa do tipo, assim. É, de muito longe, né, de vender 200 peixes que eu estou. É, acho que eu peguei comida a mais, não sei. Sei que são cinco, né. Tem que encher um lado desse do... dos coxos aqui. Bom, vamos lá. Acho que eu vou completar todas as ovelhas primeiro, que são mais baratas, né. antes de completar outra coisa aí. Bom, vamos lá. Deixa eu escovar aqui. Minha vaca. A mimosa. Esse aqui está pequenininho ainda, né, não tira leite. Vacuda. Vacuda foi a última que colocamos aí, né. De todos os bichos. Ou foi o... Não, foi a vacuda, sim. Não, foi até no último vídeo, né. Antes desse. Maravilha. Puta, velha. Está todas felizes agora, né. Então, eu não sei. Aquele remédio deve ter funcionado, então, galera. O que eu usei no vídeo anterior, né. Nesse vídeo, ela já está normal. Então, deve ter resolvido. Bom, maravilha. E agora é só seguir aí. Eu vou passar lá naqueles gnominhos lá, cara. Ah, alguém me falou o que que poderia dar de presente para eles. Se vocês que estão assistindo aí puderam me falar de novo, galera. Porque realmente eu não sei. Não lembro. É... Esse aqui já pode cortar, né. Vamos tirar daqui. Bom, maravilha. Cortamos aí. Mais comida de vaca acumulada. Deixa eu ver quantos que eu já estou. Isso aqui é ótimo, né. Não tem que me preocupar. Vou entrar aqui antes de passar no galinheiro para eu não esquecer dessa estufa de novo, né. Já esqueci num dia que não é legal. Olha, os milhos estão quase nascendo, galera. Mas ficou um dia aí sem regar, né. Então, vai ter um atrasozinho. Quase não, né. Ainda vai demorar um pouquinho, mas... Está tão longe assim, mas não. Vamos regar aqui tudo. Cebola ali. Tem mais uma... safra aí, né. Cebola. E depois eu vou plantar outra coisa aqui. Vamos lá. Quantas cebolas que eu vendi também eu não sei, hein. Vou ter que dar uma olhada. Tem que guardar, né, um pouco dessas cebolas que nasceram na geladeira. Porque acho que eu vou precisar para cozinhar, né. Alguma coisa. É... Eu vendi 53 cebolas. O que eu ainda não vendi foi morango, abacaxi, aquele negócio ali que eu não sei. Acho que é couve. Sei lá. Queijo. Ainda não vendi. E abóbora e linha, né. São isso as coisas que eu não vendi ainda. Falta pouca coisa, né. Praticamente vendi de tudo um pouco. Vamos entrar no galinheiro. Terminar o meu serviço. Aí eu vou passar direto no bar. Depois no supermercado. Então essa é a ordem das coisas aí. Fazer umas comprinhas, né. Pena que eu estou com pouco dinheiro, galera. Não dá para abusar, né. Senão eu ia plantar muita coisa. Bom, nós vamos ver lá, né. O que a gente faz. Eu estou com umas flores ali para plantar no outono, mas no outono não me interessa muito, sinceramente. Porque está longe, né. Eu queria ir agora para o verão. Então vamos lá. Preciso saber para que servem essas flores exatamente. Bom, vamos só... Não sei se dá para vender essas flores. Uma que aquele japonês detalha é ela. Ele fala que a flor é para fins medicinais. Então eu acho, creio eu, que o médico possa comprar essa flor. Não tenho certeza, né. Se comprar, vai ser legal, velho. Poder vender. Opa, quase que eu joguei no chão. Vamos lá. Então o que nos dá dinheiro é isso aqui, né. Basicamente, é o que nos dá mais dinheiro, o que nos mais rende aqui na fazenda é essa maionese por enquanto. Quero começar a fazer queijo logo também. Eu vendi bastante leite até, né. Para para pensar. Bastante leite. Então, eu vou fazer receitas logo, logo, galera. Agora eu vou comprar o próximo utensílio e já vou ficar pensando nessas receitas. Eu não tenho muita coisa para fazer mais. Ah, inclusive, antes de deitar aqui, dormir e finalizar esse vídeo, eu vou olhar também o que que falta, qual que é o próximo festival. Na verdade, isso que eu queria dizer. Qual que é o próximo... Ai, que droga. Qual que é o próximo festival aqui do jogo. Tem que pegar dois, né. Vamos lá. Bom, esse som está travando aqui para mim mais que tudo, galera. Não sei se isso está para vocês. Caraca, não vai melhorar não essa porra, velho? Provavelmente deve estar para vocês também, galera. Vou dar um corte aqui e vou... Não, parou. Caraca, velho. Isso me dá muita raiva, velho. Está normal. Tem vezes que eu gravo normal e não dá um único problema. Aí outras começam a dar esse problema. Mas, enfim, né. O emulador vai saber, né. Tem... Posso comprar seis tipos de semente diferentes para plantar aqui. Bom que está aqui o nosso cachorro. Eu quero só passar ali dentro, galera, para ver o nome da semente que eu comprei. Para ver aqui, né. Para não repetir. Comprar da mesma. É ruim que eles não detalham que época do ano que é que planta essas porras, essas flores. Bom, é de um saquinho... Só que eu preciso saber o nome dela, velho. Explica aí, tem... Deixa eu ver. Semente mágica vermelha. É... Vermelha. Mágica vermelha. Não posso esquecer o nome dela. Então vamos lá para o bar. Não sei se eles chegam ali 11 horas, mais ou menos esse horário ou uma hora da tarde só. Mas vamos lá, vamos verificar isso agora. Vamos que vamos. Dá até uma alegria de ouvir essas musiquinhas aqui do verão, do outono. De todas as estações. Estação mais chata mesmo, sem sombra de dúvida, é o inverno, né. Putz, grila. Que estação horrendo de chato. Horrível do que eu falei. É... Ah, deixa eu ver aqui. Aproveitando que eu estou aqui, nem vou precisar ver lá na casa, né. Vejo aqui agora. Ah, festival das galinhas já. Pô, que legal, velho. Então, preparem aí, galera. Vamos ter uma briga de galinha aí. No próximo festival. Deixa eu entrar aqui, no bar. Não deu meio dia, por isso deu aquela travadinha leve, né. Como sempre dá. Vou conversar aqui com o Japa. Pior que ele não está aqui ainda. Ele é para vir hoje, né. Quinta-feira. Bom, não deve ter dado tempo, né. Deve ser uma hora que ele chegue aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar no supermercado primeiro. Vamos lá. Entrar aqui no supermercado. Comprar o que eu tenho para comprar. Bom, vamos lá. Quer comprar alguma coisa? Essa semente? Blá, blá, blá. Bom... Não, não é dessa estação, né. É isso que eu vou fazer. Agora, isso que... É meio complicado, velho. Tem que ficar ligado. Bom... Agora eu não sei. Se é esse aqui que é dessa estação. Só o pior que eu não sei, hein. Me confunde isso aqui. Tem que lembrar agora qual que é dessa estação. Tomate é dessa estação, se eu não me engano. Cebola, milho. Eu acho que são esses, velho. Dessa estação. Se for, eu vou comprar tomates. Cara, pior que eu não sei. Pessoal, eu vou dar uma verificada aqui. Se é esse, qual que é. De qual que é dessa parada. Aí eu volto com vocês. Bom, pessoal. É isso aqui mesmo. É o tomate, né. Só queria ter certeza que era, né. Para não comprar coisa errada. Bom, vamos ver quanto que a gente compra aqui. A não ser o preço do tomate. Não, não é muito caro. Dá para comprar 3 de tomates. E eu vou comprar mais milho dessa vez também, galera. Eu sei que tem milho lá dentro da minha estufa. Mas eu vou comprar aqui também. Vamos aproveitar, né. Vou comprar 2 de milho ou 1. Ah, eu vou comprar só 1. E tem abacaxi também, né. Uma maravilha. Grama. Por enquanto não que eu vou passar lá no doidinho lá. Então grama não. Bom. Tá legal. Inclusive, tem 3 sacos ali de tomate que eu coloquei na minha mão já para plantar. Maravilha. Eu não sei se é uma hora que eles chegam ali. Vou dar uma volta. Ah, vamos passar antes nos gnominhos ali então. Esperar dar as horas, né. Falei que ia passar neles. Vamos lá. Quero ver se eu pego mais festival, né. Mais eventos, na verdade. Aqui. Bom. Estão aqui os buldum. O que eles falam, né. Bem-vindo, buldum. Aí. Você está livre para brincar comigo? Não. Veio pedir ajuda? Eu adoro trabalhar. Farei qualquer coisa e farei muito bem. Peça o que quiser. Então colher. Não regar. Cuidar dos animais. Bom, galera. Vamos pedir então ajuda para esses bichos aí. Cuidar dos animais. Por quantos dias você quer que eu trabalhe? Vamos começar uma semana começando de amanhã. Uma semana começando amanhã. Ok. Eu ajudarei em tudo o que eu puder. Vamos conversar com os outros, né. Bom, eles não cobram nada como vocês podem perceber, né. Só que eu tenho que dar uns agrados para eles também, né. Só não sei o que dá ainda para eles. Mas isso a gente vê. Vamos ver. eu vou colocar mais um. Vou colocar três nas plantações na cuidar dos animais. Uma semana. Uma maravilha. Vou falar aqui com esse. Vou falar só com mais um. Esse aqui é o mais preguiçoso, né, deles. Não vou pôr para regar a plantação, não. Vou pôr para cuidar dos animais também. Esse aqui é o dorminhoco da história, né. Ah, vou chamar só esses, galera. Não vou chamar os outros, não. Vocês vão ver esses bichos aí trabalhando. Se for legal, eu chamo eles de novo aqui, né. Maravilha. Vamos lá. Então tem que ver se eles estão cuidando bem dos animais também, né. Tem que ficar ligado nisso. Bom, já deu uma hora. Creio eu que o japa está ali. Acredito, né. Tenho certeza. Vamos lá. Entrar no bar. Bar barra hospedaria. Vamos ver se ele está aqui. Caraca, esse bicho não vai chegar. Ah, está aqui sim. Já ia reclamar, já. Eu não tinha visto. Pensei que ele estava mais para cá. Ele fica mais no canto, né. Bom, que não tem no supermercado, sei, eu já sei. Um eu sei que eu posso comprar agora para essa estação, né. Que é o abacaxi. Ele vai falar aqui que é no verão, só para confirmar com vocês. Deve ser plantada no verão. Nossa, custa mil. Caraca. E demora muito para crescer. Nossa, dá para vender cada um por 500, velho. Muito bom, hein. Bom, galera, mas não. Por enquanto, eu não vou comprar. Eu vou comprar. Comprar eu não vou, não. Mas eu vou comprar para plantar na estufa. Isso aí. Não compensa, não. Repolho eu já plantei, né. Já passou a estação dele. Pimentão verde. Pimentão verde é em qual época do ano? Deve ser plantado no outono. 150. Dá para vender cada um por 40. E com certeza ele deve dar mais, né. Porque senão não compensaria. Vamos ver. Gato rosa. Isso que eu me irrita, porque eles não falam a época do ano para plantar esses troços. 200. Plante no verão. Ah, isso aqui falou, velho. Ou tinha falado antes ou não tinha percebido. Mas beleza, vamos comprar. Vou comprar uma unidade só, né. Ou duas. Ah, vou comprar duas unidades. Beleza, está falando que só que a gente vai encontrar no baú, né. Bom, maravilha. Eu posso comprar essas outras flores aqui também, né. Flor de... Vamos ver, ele vai... Não sei se ele fala aqui... Ou ele não fala quando, né. Essa flor deve ser plantada. Eu vou comprar uma dela também. Nossa, bem carinha, né. Mas eu vou comprar. Assim mesmo. vai falar do baú de novo. É um saco, velho. Sempre fala a mesma coisa. E esse copo de laranja também. Nossa, é mil esse troço. Não dá não. Tá ótimo, né, galera. Por enquanto, tá ótimo. Ó, abacaxi. Eu vou ainda voltar aqui pra comprar o abacaxi. Mas eu vou comprar pra... É... Colocar na... Deu uma carada nele ali. Na... Colocar na estufa, né, o abacaxi. É o que vai rolar mais. Então, vamos voltar lá pra fazenda. Esse vídeo tá longo, né. Com certeza. Fazendo muita coisa. E ainda tem que plantar, né. Vamos que vamos. É muito legal você ver sua fazenda do jeito que você pega ela nesse jogo, né. E a evolução que você vai fazendo com ela. Nossa, é muito bacana mesmo, cara. Tô doido pra dar o upgrade no meu machado pra deixar ali... Tirar aquelas pedras dali da propriedade, velho. Será que eu tenho que dar um... O pader nele melhor, né. Então, vamos lá. Deixa eu... Colocar aqui... Isso aqui é os tomates, né. Primeiro. Aproveitar que eu tô na mão. Vamos colocar os tomates. Eu vou colocar fazendo uma linha aqui com o tomate. Não. Vou colocar assim. Fazendo uma... variação assim. Já vou regar. Aproveitar que eu tô aqui. Vou voltar lá dentro. E pegar os outros, né. Bom, vamos lá. Pegando tudo aí. Tem que ver aqui que... Eu tenho um de milho pra plantar aqui de fora, né. Então, vou focar nisso daí. Nesses milhos. Na verdade, o milho aqui de fora eu vou pôr pra vender. E lá de dentro, eu acho que eu vou pôr pra galinha. É exatamente isso que eu vou fazer. Preciso ganhar um dinheiro, né. Aqui no jogo. Vamos lá. Então, o milho é só esse mesmo, né. É o único de milho que eu comprei. Eu preciso saber qual que é o do gato aqui. Não. Isso aqui é primavera, né. Como eles mesmos disseram. Esse aqui é do gato? É do verão. Isso, exatamente. Então, eu comprei dois dele. Vamos colocar aí. Vou deixar depois eu pego a escova, né. E vou usar ela agora. Eu não lembro se eu cuidei das galinhas, velho. Do peixe eu esqueci, né. De colocar... De colocar... Ah, eu acho que eu não tirei. Foi o cavalo lá de dentro. Eu não sei, velho. Eu me perco com tanta coisa pra fazer. E vou comentando. E eu acabo sempre me perdendo, velho. Não tem meio de eu lembrar de fazer as coisas. Não. Tirei o cavalo, sim. Acho que eu fiz tudo certo, sim. Hoje. Então, isso é ruim, né. Normalmente, eu não esqueço. Se eu estivesse jogando normal, eu não esqueceria. Mas gravando é tenso, galera. Gravando é tenso. Então, tá aí o milho plantado. E... Vamos plantar essas flores aqui. Plantar aqui. E aqui. Bom, maravilha, pessoal. Para você esperar elas crescerem aí, né. E vamos ver como que vai ficar. Essas coisas aí. Podia ter que comprar. Uá! Por que que não regou, velho? Água tinha, né. Tá bem cansado o meu carinho aqui já. Bom, vamos lá. Regar aqui. Opa! Bom, eu só pus eles para cuidarem dos animais, galera. Porque isso aqui vai ser tranquilo, né. Se eles cuidarem dos animais. Cuidarem bem dos animais. Vai ser maravilha. E no próximo vídeo aí, vocês já vão ver ele. Ó, pô. Vamos ver o que a gente vai ganhar de dinheiro aqui. Esperar o cara... Falar aqui com a gente, né. Bom, deu dinheiro porque deu dois dias de produção. Então, deu um dinheiro legal, né. Criou eu. Ah, acabou que eu não olhei se tinha peixe para vender, velho. Não, não tinha peixe para vender. Acabou que eu não olhei o dinheiro ali agora. Só que vou verificar, pessoal. Para ver se eu tratei das galinhas aqui. Porque é um prejuízo louco se eu esquecer, velho. Né. Mas eu tenho certeza que eu não esqueci, né. Não, certeza mesmo. Mas, maravilha. Mas, é bom conferir, né. É ótimo conferir. Eu não sei se eu já vendi mais maionese do que ovo já. Porque estava faltando pouco para passar, né. Vamos ver. Se a gente passou. Não, quase, quase, hein, galera. Mas alguns dias, nós vamos vender mais maionese do que ovo. É... Eu estou com 5.325 já. Bom. Eu acho que eu vou comprar mais uma ovelha no próximo vídeo, hein. Só acho. Tenho certeza que ainda não. Bom. Maravilha. Todo o processo feito no dia de hoje. E vamos aqui chamar o cavalo. Eu não faço nem ideia onde que ele esteja. Deve estar aqui para baixo, né. Aqui, ele aqui. Maravilha. Subir nele e guardar. O cachorro está vindo totalmente para cá. Bom que eu saindo daqui eu já pego ele. Bom, cavalo guardado. Deixa eu sair, cavalo. Ah, meu filho. É isso. Vai para lá, vai para lá. Aí. É ruim quando você desce em um lugar assim, né. Fica meio que dentro dele ali. Fica empurrando um ao outro, né. Um ao outro não, né. Eu fico empurrando ele. Bom, é isso aí. Deixa eu voltar com o cachorro para casa. E finalizado o dia. Opa. Bom, é isso aí, galera. Tô olhando aqui só como é que tá esse mês. É um mês de bastante festival, né. Bem mais que o outro. Conversar aqui com a Karen. Good night. E... Deixa eu olhar aqui na televisão. Vai fazer sol. Maravilha, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um gostei, galera. Que vai me ajudar muito na divulgação do vídeo e do canal. Muito obrigado por vocês que assistiram. Grande abraço. Valeu. Falou. E fui. 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 Fui.